Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Eu vou explicar aqui o que estava acontecendo com Isaac. Isaac que Deus estava com a mão sobre ele, Deus começa a abençoar, mas a oposição sempre se levanta. Eu já deixo uma mensagem aqui para você que é o tema central. Não adianta. E eu quero que você deixe isso arder aí no seu coração, porque você tem andado muito preocupado com a oposição. Você tem andado muito preocupado aí com os inimigos, com os que estão se levantando contra você. Você está preocupado porque estão tentando manchar o teu nome. Você está preocupado porque estão sendo feitas reuniões para acabar com os teus planos. Você tem até perdido noites de sono, você tem perdido a sua paz. Por conta de pessoas usadas por Satanás para te fazer parar, para entulhar os teus poços, como estava acontecendo aqui com Isaac, e entupir com terra. Mas olha, não adianta. Deus está dizendo assim no dia de hoje para você é em vão. Todo o esforço do inimigo contra a tua vida é em vão. Eu acabei de tocar aqui a canção gigante, não prosperará. A ferramenta não prosperará. Vai quebrar. Vai dar errado. Vai dar problema. Você está entendendo que Deus está falando com você. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Por você, o Senhor rompe as barreiras. Por você, Deus, ele derruba muralhas. Ele abre mar, ele fecha mar, ele manda chuva, ele para chuva. Ele faz água sair da rocha, brotar da rocha. Você não entendeu ainda o quanto você é amado pelo Senhor? Você não entendeu ainda o quanto você é protegido por Deus? Sinto o abraço do Espírito Santo nessa manhã. Sinto o abraço do Espírito Santo como o Pai dizendo assim, meu filho, não adianta. Deixa isso comigo. Deixa isso comigo. Deixa que eu resolvo. Não fique tentando se defender, porque ovelha não sabe se defender. Deixa que o pastor defende. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Gênesis 26, eu li o versículo 14 e o 15. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz que esse período aqui era um período de crise que Isaac estava enfrentando. Era um período de fome, de escassez, de crise econômica que estava ali atingindo toda a região em que Isaac habitava. E ele estava ali vivendo um momento de muitos conflitos. Mas ele começa a ser abençoado. Se você quiser depois ler lá, está lá em Gênesis, no capítulo de número 26. Eu gostaria de ter aqui tempo suficiente para ler tudo com você, mas eu quero resumir para ficar a mensagem principal ardendo aí no teu coração, que é, você não precisa se preocupar com os invejosos. Você não precisa se preocupar com quem está se levantando contra. Os invejosos, eles vão se render e vão olhar para você e vão reconhecer a bênção do Senhor na sua vida. Eles vão olhar e vão dizer assim, rapaz, não adiantou nada do que eu fiz. Eles vão olhar para você e dizer assim, não adiantou e nem adianta. Vamos desistir, porque o Senhor está com a mão sobre a vida dele. O Senhor, Deus Todo-Poderoso. E vão reconhecer que eles estão lutando contra o próprio Deus. Não adianta tentar te prejudicar. Não adianta tentar me prejudicar. Aleluia, aleluia, aleluia. Primeiro, você precisa entender que a bênção de Deus na tua vida, ela provoca os invejosos. Ela faz com que os inimigos se levantem. Aleluia, porque quando essas pessoas invejosas, elas começam a nos ver prosperando a primeira reação é aquela aquele sentimento de inveja começar a brotar. A inveja começa a consumir por dentro essas pessoas. A Bíblia conta aqui bem claramente de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Está lá no versículo 14 do capítulo 26. O primeiro versículo diz, houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para gerar. Naquele ano, Isaac fez plantações e ali colheu cem vezes mais do que semeou. Pois o Senhor Deus o abençoou. Olha a bênção de Deus sobre a vida de Isaac. Como é isso? Como é que eu planto e eu colho cem vezes mais do que eu semeio? Eu planto igual o meu vizinho do lado? Eu uso a mesma quantidade de sementes, a mesma chuva que cai aqui e cai lá? Mas eu colho cem vezes mais. Isso fala sobre a bênção de Deus. Isso fala sobre quando Deus olha para uma pessoa e diz assim, eu, o Todo-Poderoso, o dono do universo, decido te abençoar. Aleluia! Eu escolhi te abençoar. Deus está dizendo para você, eu escolhi te abençoar. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico. Rico e poderoso. A Bíblia não está dizendo que todo mundo que é abençoado por Deus é rico e poderoso, não. Mas a bênção de Deus, ela pode ser revelada nessa área aqui da vida de alguém. Deus decidiu abençoar Isaac dando-lhe riquezas e poder. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados que os filisteus, escuta aqui, os inimigos, os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Olha aí a reação das pessoas. Começa a brotar uma raiz de inveja. Essas pessoas começam a se consumir por dentro. Quem sabe você está vivendo exatamente esse momento na sua vida onde você olha e diz assim, meu Deus, é tanto levante. É tanto levante. eu agora estou na obra do Senhor. Deus me abençoou e eu alcancei uma posição maior, mas já começam a se levantar contra mim para tentar me derrubar. é discórdia, é fofoca, tentando manchar o meu nome. Deus está dizendo, olha, não adianta, não adianta, você vai prosperar porque você está na minha presença, você está debaixo da sombra das minhas asas, você é a menina dos meus olhos. Quem sabe esse levante é aí no teu ambiente de trabalho. Você tem dado tudo de si, tem se esforçado, tem pedido a Deus sabedoria, discernimento, visão para poder trabalhar, se empenhar e fazer o seu melhor. Você não vive empurrando o seu trabalho com a barriga. Você não vive se arrastando pelos cantos, se encostando na parede, fazendo tudo de todo jeito. Você diz, Senhor, me ajuda a trabalhar como se fosse para o Senhor, como diz a Bíblia, e não como para os homens. Aí você conseguiu alcançar uma posição de destaque. E aí as pessoas têm olhado para você já com inveja, já tentando passar a perna em você. a inveja nasce no coração das pessoas de uma maneira terrível, doentia, diabólica. E essa inveja que nasce lá dentro, ela começa agora a se externar. As pessoas não conseguem mais se passar. E agora começam a criar meios, alternativas, planos para te prejudicar. foi o que fizeram aqui com Isaac quando viram que Isaac plantava cem vezes mais do que ele semeava. Começaram agora a fazerem planos contra ele. Essa palavra chega para você na manhã do dia de hoje, para você não se entristecer. Eu pergunto a você, você queria estar em qual posição? Na posição do abençoado ou na oposição dos invejosos? Na posição daquele que Deus está com a mão sobre ele ou daqueles que se levantam para entulhar os poços? Aleluia! Eu gostaria de estar na posição do abençoado. Mas a posição do abençoado é o atacado, é o afligido, é o perseguido, é aquele que muitos olham para ele e não conseguem ter pensamentos positivos, sentimentos positivos em relação a ele. Mas não adianta, amado, amada do Senhor, Deus está dizendo a você que você pode ficar tranquilo, que você não precisa se preocupar com quem se levanta contra você. Tiveram uma ideia, versículo 15, versículo 15 agora do capítulo 26 começaram agora a criar meios para prejudicar Isaac e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. fizeram assim, olha, Isaac está prosperando, Isaac está aí plantando e colhendo demais, está muito rico. em vez dessas pessoas cuidarem da vida delas, em vez dessas pessoas se preocuparem com os seus próprios problemas, com as suas próprias famílias, com as suas próprias dificuldades, não, essas pessoas tentaram agora roubar a bênção de Isaac. minha amada, meu amado, não adianta, não adianta a bênção que é tua, ela é tua, o que é teu, é teu, o que Deus te deu. Pode ficar tranquilo que ninguém toma. Você está entendendo essa mensagem? Vamos entulhar os poços de Isaac. vamos colocar areia, colocar pedra para ele não ter mais como tirar água para se sustentar, para dar de beber aos seus animais, para irrigar as suas plantações. Não é assim? Olha lá, irmã Clarissa, Deus está abençoando ela. Vamos sujar o nome dela, vamos inventar uma mentira contra ela. Ah, eu vi isso, eu acho que é isso, eu vou começar a espalhar isso aí, porque eu acho que é isso. Olha lá, João, comprou um carro novo, ele está se achando, vamos fazer isso contra ele. Eita, eu vi que ele deu uma carona em uma mulher, meu Deus, eu acho que é isso. Aí sai espalhando para todo mundo. Misericórdia, diga assim, misericórdia. Sabe o que é isso? É inveja, e vai prestar conta com Deus, vai prestar contas com Deus. Aleluia. E sabe o que acontece? Quando essas pessoas, elas percebem que mesmo sabotando você, que mesmo colocando areia nos seus poços, você ainda continua prosperando, aí que o desespero bate, aí que essas pessoas enlouquecem. A palavra de Deus me conta que o rei Abimeleque, que era o rei dos filisteus, que era o rei daqueles que estavam colocando terra nos poços de Isaac, Abimeleque chega para Isaac e diz assim, Isaac, te aparta de nós, porque tu és muito mais poderoso do que nós. até o rei vai até Isaac e diz, sai daqui meu filho, que tem algo sobre você que você está muito poderoso. mas Isaac saiu dali e por Isaac sair dali ele não parou de prosperar, ele foi para um outro lugar e continuou prosperando, se você for lendo lá no capítulo 26 versículo 17, ele continua prosperando, ele cava outro poço e ele acha ali correntes de águas e ele também atrai novos invejosos para ficar com raiva, para desejar o que ele tinha, para querer ter o poder como ele como ele tinha, ah meu Deus, versículo 19 diz que um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e eles acharam uma mina de água, aleluia, meu amado, minha amada, eu vejo aqui que quando Deus decide abençoar alguém, não há quem pensa o trabalhar do Senhor e se Deus decidiu te abençoar, tem dia e tem hora marcada e não vai adiantar o homem mais poderoso dessa terra se levantar contra você, depois eu vejo no versículo de número 22 os próprios inimigos se rendendo ali a prosperidade de Deus na vida de Isaac dizendo assim Isaac a gente já viu a gente já percebeu que não adianta tu és o abençoado do Senhor agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você sabe o que é isso? são as pessoas olhando e reconhecendo a benção de Deus sobre a tua vida reconhecendo a benção de Deus sobre o teu casamento sobre a tua família sobre o que você tem eu não falo de riquezas dessa terra assim como aconteceu com Isaac essa foi a forma de naquele momento Deus mostrar a sua glória na vida deste homem mas Deus se utiliza de várias formas para mostrar a glória dele na nossa vida talvez se Deus te desse a riqueza que ele deu a Isaac um dia você não suportasse ter tamanha riqueza e Deus sabe qual é o teu ponto fraco mas ele te abençoa em uma outra área poderosamente porque as mãos dele estão estendidas sobre a tua vida tu és uma abençoada do Senhor tu és um abençoado do Senhor a Bíblia diz que o Senhor ele tem alegria na prosperidade do seu servo então meu amado minha amada não desanime quando Deus ele começa a abençoar uma pessoa a oposição se levanta os inimigos os invejosos e essas pessoas elas tentam prejudicar arrumar confusão contenda e o Senhor fala com você nessa manhã de uma maneira toda especial tenha calma tenha calma a calma de Isaac ei filha filho nessa confusão aí que você está vivendo espere Deus agir por você eu quero repetir isso aqui que eu acabei de falar nesse nesse furacão aí que você está vivendo nesse momento de dor onde muitos se levantam contra você espere Deus agir por você será que você pode dizer assim eu vou esperar Deus agir por mim eu vou esperar Deus agir por mim mas diga com convicção eu quero que você diga de verdade na manhã do dia de hoje acreditando no que você está dizendo diga assim eu vou esperar Deus agir por mim se você tiver aí na rede social digita eu vou esperar Deus agir por mim eu vou esperar Deus agir por mim você que está aí na cozinha diga eu vou esperar Deus agir por mim você que está aí trabalhando no seu trabalho diga eu vou esperar Deus agir por mim você que está no ambiente de hospital no ambiente hospitalar diga eu vou esperar Deus agir por mim você está na rua numa feira eu vou esperar Deus agir por mim está dentro do carro do táxi do Uber do ônibus do caminhão diga eu vou esperar Deus agir por mim eu vou esperar Deus agir por mim espera e quando isso não acontece a tua fé vai se renovando você vai adquirindo estabilidade maturidade e um dia os teus inimigos vão se render e vão dizer como o rei Abimelec disse nós vimos claramente que o Senhor é contigo que não adianta a gente ficar sendo contra ti olha aqui o povo de Deus dizendo eu vou esperar Deus agir por mim olha que coisa linda olha aí Senhor o teu povo afirmando e confirmando que está esperando o Senhor agir aleluia naquela causa Jesus naquela causa eita Deus louvado engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus eu quero orar com você agora são nove horas mais dois minutinhos chegou o momento da oração momento de intimidade com Deus momento onde fortalecemos a nossa amizade com Ele e onde a gente apresenta aqui cada um dos pedidos de oração a Priscila chega aqui dizendo Clarissa coloca meus filhos na oração meus netos minha nora meu genro eu peço por salvação e libertação amém irmã Edna irmã irmã Cremilda também e muitos pedidos aqui vão chegando Ana Paula Francinete povo do Senhor aqui já registrando seu pedido de oração gostaria muito que você agora fizesse o seu registro também aqui no nosso canal do Youtube enquanto eu vou orando você vai aqui fazendo o seu pedido de oração pedido de oração aí pelos teus familiares pelos teus amigos pelos teus inimigos também pelas pessoas que se levantam contra ti pelas pessoas que estão aí entulhando os teus poços jogando areia dentro dos teus poços ou seja querendo atrapalhar os teus planos querendo te dar uma rasteira te traindo pelas costas pedido de oração ora pede a Deus por eles pede pra Deus abençoar porque abençoado não fica querendo atrapalhar ninguém pede pra Deus abençoar essas pessoas deixa eu falar uma coisa pra você nós vamos orar agora pede pra Deus abençoar essas pessoas porque quem é abençoado não perde tempo tentando atrapalhar as pessoas tentando destruir os planos das pessoas quem é abençoado fica tão tranquilo tão feliz com Deus os abençoados cuidam das suas próprias vidas das suas próprias famílias e não ficam procurando os seus inimigos pra atrapalhar o abençoado ele confia que Deus ele é justo e faz justiça o abençoado o abençoado o abençoado o abençoado